Música Boa aí galera, como vocês são bem-vindos a mais um vídeo de mais uma vez a gente tá aqui de modo carreira mano Por que? A gente mudou de jogo aí, por que? A gente tava fazendo o PS 2010 e agora vai pro FTS 15 Por que? No PS 2010 lá era muito grande, era quase 900 MB, quase dando 1 GB E quando a gente vai gravar os vídeos aqui, os vídeos ficam 2, 3 GB aí tão grande Por causa que é gravado em FPS, as coisas assim, pra ter qualidade boa Então fica muito grande assim, por causa da qualidade Aí também né velho, por causa desse PS aí, por causa da Konami tá com a benção da Strike aí O nosso amigo Marcelo Droid levou, acho que um ou foi dois O também nosso amigo Incompatíveis BR também Então portanto aí, melhor é prevenir então, do PES aí então Então estamos livres de pés, depois a gente volta com o PES aí fazendo outra série Então portanto, eu não vou mexer mais com o PES aí Vou focar no FTS então, que é a nossa cara Então tá aqui o nosso fundo, eu peguei o fundo ali do score here e voltei aqui Já que é tipo aí num trau de sonho aí de... É um jogador aí buscando a glória no futebol Os outros times lá que a gente tinha a opção de jogar, eu vou deixar na tela pra você no PES Era aqueles lá, o tal de Lancashire Athletic O Moody Lebrook, o qual a gente tava jogando no PES 2010, que a gente aceitou E também o T-Potters parece velho Eram os três clubes lá, eles são da segunda divisão inglesa Um deles está na terceira se eu não me engano O Moody Lebrook que a gente foi, era o Bolton velho E o Luskar Athletic, eu acho que era o... O Ken Spock Rangers, uma coisa assim E o outro lá, o T-Potters, era o Stock City O Stock City então tá na Premier League, na Primeira Divisão A gente então vai começar o nosso modo aqui, eu troquei de clube Portanto, o Leap aqui tá jogando... Olha aqui o Leap, deixa eu não olhar de cadê o Leap aqui O Leap tá aqui ó, camisa número 13, o mesmo que a gente era no clube Tá aqui, a gente joga de ponta aqui, se eu não me engano Camisa 13, over 66 É muito complicado a gente jogar aí, mano Eu não sei aí, a gente vai ver como é que o Leap vai aguentar O Leap já vai começar a titular, né Eu creio aí que o Leap já vai começar a titular O Leap ali está à venda O time aqui então já deixou ele à venda Por causa que talvez ele possa ir embora Nessa primeira janela de transferência A gente não sabe aí se o Leap vai embora Mas tudo depende aí, a gente tem umas transferências ali que estão livres Como o tal de Quinteiro Foi o único dos jogadores do América a ir embora Portanto, nosso time tá em 16º na Skybet Champions Aí eu não sei como é que vai ser A gente vai fazer o nosso primeiro jogo que é contra o Feyenoid É um amistoso aí, amistoso de pré-temporada O Leap já vai começar como titular aí, camisa número 13 Então, bora lá então Jogar aqui então com o Leap sendo jogador profissional Nesse nosso modo carreira Tá aí, o Leap tá aqui selecionado Tá aí, o Leap camisa número 13 ali Leap com o overall em 66 Tá aí, ó Preparo físico 70 Lateral direito 1,63 É certinho, mano Tá muito massa A gente vai lá então Para o nosso primeiro jogo O jogo do Leap Tá aí, a torcida bacana É muito cheio o jogo aí Aí o nosso primeiro amistoso aí do Leap Aí jogando contra o Feyenoid Um clube do Ajax Um clube a qual que eu gosto, né, velho Tá aí então O Feyenoid, um clube muito massa O clube ali do... Eu acho que é o Ivaldo Ajax, mano Ele é um clube holandês Tá aí, a rede que é de doida, mano Tá então O time do Feyenoid Que eu conheço O tal de Kazin Um tal de El Ramed Também O nosso clube aí com o Leap Aqui jogando Pela direita aqui O Viral 66 Camisa número 13 E o Juizão já vai apitar E já vai estar valendo Mais um jogo Olha aí Na marcação Tentando subir ali Tentando roubar Ou a nossa equipe Já conseguiu roubar Tem um toque ali É para o Leap Não deu certo aí E a equipe do Feyenoid Vindo de novo no ataque, mano É muito complicado Se o Viral é muito baixo Você não consegue fazer nada Mas olha aí Dá o toque para o Leap Recebeu o Leap Meu Deus do céu Bugou ali o controle O Leap já perdeu a bola aí Mais uma vez Nossa, velho Eu fiquei parado ali Nem vi Aí está o fim do primeiro tempo aí E mais uma vez Vai continuar até o final Que é amistoso, né, velho Não, tem parada então não A gente não é substituído aí Por conta disso Ó, bola Vai para o Leap O Leap tem a chance Está indo o Leap sozinho Deu o chapéu O Leap ali Já acabou perdendo essa bola Tem agência de novo o Leap E acabou perdendo mais uma vez aí O Leap Seguindo firme ali na marcação O Leap tem ovo virar muito baixo Não consegue correr muito Aí, velho Não, não dá não A gente tem que ficar parado Para a gente não ser substituído Eu não sei se a gente é substituído também, não Mas está aí Eu toco, bom eu toco para o Leap Ó, o Leap tem a chance Deu o passo lá em cima O atacante nosso Não vai conseguir correr Mas o Leap está aqui firme Aí vem em cima o Leap na marcação Conseguiu ali tocar no meio ali para mim O Leap de novo fez boa bola Bom toque Tem a chance de novo para o Leap atrás Não deu certo ali Tentou o chute direto Não conseguiu ali o nosso time de novo Está aí, velho 62 minutos 65 Ó, o Leap de novo Pediu a bola Tocou o Leap de novo O Leap acabou roubando essa bola Roubou de novo o Leap Perdeu mais uma vez É muito complicado mesmo O Leap fez a falta ali O Juizão já vai reclamar para o Leap Camisa número 13 Jogador do Norris City Bolão para o Leap O Leap ali tem a chance Deu o toque na frente ali Bom passe para o nosso time O Leap de volta Tocou no Leap novamente O Zagueirão ali conseguiu adiantar Na marcação, velho É muito complicado mesmo Ó, o Leap vindo aí em cima Tentando roubar Essa bola perdida por ele mesmo Olha aí o time nosso Chegando Nove sítios tocando no meio O Leap ali devolvendo Não sei pra quem O Leap pedindo novamente Está bugando o controle, velho Eu não consigo jogar Bom passe do Leap Vai dar uma assistência Quem sabe a assistência não é não E o time do FN Consegue roubar novamente Ó, o Leap pedindo bola aqui na frente Ó, o Leap pedindo bola O Leap pedindo bola Tá aí Mas o Juizão já apitou Acabou E o homem da partida é o Leap Mano Tocou muito bem a bola Tem toda a pasta Está aí ó 58% de bola contra 42 Vamos ver aqui Como é que faz a estatística Do nosso clube aqui A estatística Qual o Leap ali? Cadê o Leap? O que o Leap fez? Não Aqui é o Feinóide E estatística aqui O Leap aí foi estrelinha O homem da partida Não fez nenhum gol Deu quase chutes Nenhum Deu assistência Nenhum Passes do Leap Deu oito passes Faltas O Leap fez uma falta Sucesso na entrada Dois E salvamentos Zero aí Então portanto Nosso início aí Foi muito bacana Muito fantástico Nosso próximo jogo É contra quem? Deixa eu dar uma olhada aqui Contra quem é o nosso próximo jogo Tá aí O nosso próximo jogo É contra o Vitesse Velho Vitesse Na Copa Amistosa Outro clube também Holandês Então vamos aqui Jogador VIP O Leap Over 66 Não cansou muito E vambora lá então Pressando essa partida A segunda da Copa Amistosa Mais um jogo aí A final da Copa Amistosa É contra o Vitesse Vamos jogar de tudo Vamos aí Tentar se esforçar Ao máximo Pegar essa bola Trabalhar essa bola bem Jogar bem aí E tentar marcar Pelo menos um gol Contra a equipe do Vitesse Que não é uma equipe muito boa Mas estamos aí Tá o time deles Com o tal de Raquin McGregor ali parece E o nosso time Com o Leap Jogando aqui nessa posição Eu não sei se o técnico Ou eu mesmo posso mudar ali Mas eu vou ver aí Se eu consigo mudar de posição E já vai estar valendo a bola E mais uma vez mais um jogo Olha o cruzamento Do time adversário Cruzou A bola sobra de bola É com o Leap Já ganhou de um Tem a chance do Leap Deu o toque Não sei pra quem Mas o Leap na velocidade Está vindo com tudo Sozinho aí o Leap Conseguiu roubar mais uma vez Tem a chance do Leap ali Procurando alguém Não tem ninguém velho Não tem ninguém pra trabalhar Junto com o Leap O Leap também não tá jogando A posição que ele joga A posição necessária dele Mas é o time adversário Vindo O Leap tentando a marcação O Leap não pode correr muito Pra poder não cansar Tô chegando ali Que eu tô muito à frente ali Não acho que não vai dar Pra mim tocar aqui essa bola Consegui pedir Olha o Leap ali Já perdeu Não dá tempo não velho Você não pode nem piscar Você já perdeu essa bola O Leap ganhou de um Ganhou de outro Tem a chance do Leap Ih meu Deus do céu velho Conseguiu roubar o zagueiro Mais uma vez o Leap de cabeça É muito baixinho Muito pequenininho o Leap Não consegue tocar essa bola de cabeça Olha mais uma vez o Leap pedindo Perdeu a bola ali Caramba tá aí Final do primeiro tempo Intervalo aí Ainda estamos continuando no jogo O Leap não cansou ainda velho Incrível O Leap não cansou nada Mas vai lá então Vamos voltar pro jogo Deu toque pro Leap O Leap procurando alguém Pra tocar essa bola Não tem ninguém Prefiro ele do lado O Leap mais uma vez Pedindo essa bola na frente É bolão pro Leap Não conseguiu O Leap pedindo essa bola Tá impedindo o Leap Tá não Tava impedindo o Leap Mano Aos 65 minutos do segundo tempo O Leap tava impedindo Essa jogada deles Ele passou e tocou ele Mas não deu certo Na hora de jogar pra ele Tava bem impedidas mesmo O Leap ali O nosso time perdeu a bola na frente Bateu aí Nossa velho O Makov aí fazendo o gol aí Mano Do time do Vitesse Na frente ali Os caras foram recuar Tocou muito mal ali E acabou perdendo a bola aí E mandou na frente do goleiro aí Ah mano Sacanagem Mano Tamo o nosso time perdendo aí O cara foi recuar Recuou muito mal ali a bola Recuou não Ele perdeu a bola Acabou tocando ali Sem chances pro nosso coerão E bateu aí 1x0 pro Vitesse Em cima do time do Mister Do Leap aí né mano Mister Leap é treinador Mas tá então Vamos voltar lá pro jogo Pra ver se a gente Pelo menos consegue O nosso empate aí Olha o Leap pedindo Tem a chance do Leap Chutou direto O Leap aí tentando Tem que arriscar velho Já que a gente não tá Conseguindo fazer nada Não conseguiu arriscar pro jogo Pro chute pro gol aí Aí vai pelo menos Arriscar essa bola aí Pra ver se a gente consegue Pelo menos marcar um gol aí Então Olha o nosso time já ganhou a bola O Leap deu o passo Lá pra frente Lá pra ninguém Olha aí Tá nos acréscimos aí já Se eu não me engano Deu o toque ali Vai pintar mais uma chance Do cruzamento da outra equipe Conseguimos roubar a chance Tá nos acréscimos aí mano Vai ceder mais um escanteio Se eu não me engano Ah não Não é escanteio Não é tiro livre Mas já vai pintar o juizão Já vai acabar aí A gente perde A gente perde a final da Copa Amistosa Mano Perdemos aí O Manchester ganhou um título aí Perdemos pro Vitesse aí O Lipe começa mal Nessa temporada dele aí No moto Cara Então portanto aí Honra e meia Honra e meia Tá no time aí Do Vitesse levantando Caneco aí A gente perdeu um título Que o Lipe poderia ganhar Mas não conseguimos Ah velho É isso aí A gente espera A gente ganha Tá aí Os cara foi bem melhor Porque a gente Os dois porcentos contra o Vintage Três tiros aí Vamos ver aqui As estatísticas do jogo Gols o Lipe não fez Tiros a meta também O Lipe não fez Se eu não me engano Passa Assistência não fez O Lipe deu dois passos Só Faltas O Lipe não fez Nenhum sucesso na entrada O Lipe deu quatro Entradas aí E as quatro Ele ganhou E aqui em salvamentos Foi só o goleiro nosso Também o Keane Que fez boas Defesas aí Que foi só uma só Que a outra Foi o gol Que ele acabou levando Mas tá aí O Lipe sofreu Uma luxação na virilha E ficará de fora De duas A quatro semanas Mano Que chato Velho Vamos ficar de fora E das Por duas São quatro semanas O Lipe Que o valor dele No mercado É R$1.640 O geral R$1.66 Para o físico R$1.70 Disposição R$58 Ataque R$52 Defesa R$62 E Manter R$9 Tá aí Então O Lipe Já recebendo proposta Mano Eu não sei não O Lipe Recebe proposta Do Inga Fez uma oferta De R$1.370 Pelo Lipe O que você gostaria de fazer Tá aí Eu gostaria de fazer não Eu Por mim Eu não sei Vai depender das diretorias Eu tenho um contrato De dois anos E salário de R$14 bilhões Mas aí O meu valor é esse Os caras estão querendo Dar um bem abaixo Eu não sei se acho Que eu continuo ou não Mas tem outro clube Também de olho no Lipe O Columbus Queen CS Fez uma oferta De R$1.500 Aí Pelo Lipe Mas tá aí Eu não sei Duas ofertas de clubes Vocês vão decidir Para qual clube O Lipe Deve ir Ou se ele permanece No nosso clube Tá aqui ó Mas tá aí mano O Columbus Queen Fez uma oferta E também O Inga Fez outra oferta Então portanto Vocês decidem Para qual clube Eu devo ir Ou eu permaneço No New No New No New City aí mano Então portanto Esse foi o mais Episódio nosso Decidam aí Para qual clube O Lipe deve ir Tá então É isso aí Até a próxima Tchau e Fui Saiu Chutou o grande As costas Defendeu o goleiro Na sobra O Juizão ali O Juizão não O Jogueirão Já passou Para o Rodrigues No cruzamento Rodrigues Cruzou no fundo Benditeiro de cabeça GOOOOOOOL É do BOSMUNHO Mais um aí O Beníter de cabeça CIMA